Fala torcida Tricolor, eu me chamo Thiago e trago tudo sobre o chapéu do Corinthians para cima do São Paulo. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para a notícia. Torcida Tricolor, o São Paulo está fortalecendo o seu elenco visando a Copa Libertadores da América. O São Paulo vem para vencer essa competição. Pensando nisso, a diretoria está em busca de um substituto para a Caleri. Todas as vezes que o jogador não esteve à disposição do São Paulo, o São Paulo sentiu muita falta no jogador de referência. Aí então, o São Paulo vinha negociando com o Pedro Raul, jogador que teve passagem por Vasco da Gama, por Botafogo e agora estava no Toluca do México. Porém, o Corinthians está em negociações avançadas com o atleta, vai contratar sim Pedro Raul. E eu quero a opinião de vocês, Pedro Raul seria uma boa para o São Paulo ou não? Na minha opinião, péssimo jogador, não ia ajudar o Tricolor, sem contar que é um salário de 750 mil reais. Para ficar no banco do São Paulo, péssimo custo-benefício. Esse chapéu, a torcida Tricolor comemora muito. Torcida, saindo mais notícias do nosso São Paulo, eu trago para vocês em primeira mão. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e vamos São Paulo!